Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos demonstrar uma aplicação muito interessante que é o implemento de um analisador lógico simples utilizando somente o Arduino. Você vai ver que bacana! Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Felipe Flop. Acesse agora felipeflop.com e confira todos os produtos. Tem muita coisa bacana para você utilizar em seus projetos. Muitos produtos na linha Arduino, por exemplo. E no vídeo de hoje, como vamos implementar um analisador lógico com o Arduino, vamos utilizar um gerador de frequência. Precisamos de um sinal TTL para gerar uma frequência, uma onda quadrada de 0 a 5 volts que possamos utilizar para leitura. E vamos pegar aqui, a Felipe Flop tem um gerador de pulso com 555. Você digita ali 555 na busca. Está aqui ele. Você consegue gerar pulsos utilizando este módulo. Ele tem VCC e GND que você pode alimentar de 5 a 12 volts e tem um sinal de saída que você ajusta a frequência dele neste trimpote multivoltas. Felipeflop.com o link está aqui embaixo. A ideia do vídeo de hoje, portanto, é fazermos um software em tempo real com vocês para implementar um analisador lógico simples. Dar um conceito bem básico que você pode adaptar para projetos mais sofisticados e até, quem sabe, implementar um analisador lógico mais complexo a partir da ideia da aula de hoje. Você está vendo aí na bancada uma pré-montagem do nosso circuito. Aqui está o gerador de pulso com 555. Ele tem um LED on-board. Já estamos alimentando. O Arduino está ligado na USB. Os 5 volts aqui. E este circuito integrado é um 74HC04 TTL que tem inversores. Portanto, vamos utilizá-lo como exemplo para medida de sinais lógicos. Veja que o sinal do nosso módulo 555 não está ligado ainda, que é este fio branco aqui. Já vamos fazer a ligação no Arduino. De volta aqui no código. O código está vazio. Vou implementar aqui em tempo real com vocês. Muita gente gosta deste tipo de videoaula, então, de vez em quando, procuramos fazer. Setup. Serial.begin. Vamos fazer 9600. E primeiro, galera, eu vou fazer aqui a declaração do pino 8, o digital 8, como entrada, input, pullup, com o pullup interno. Já vamos criar aqui o loop infinito, com a void loop. E o que eu vou fazer é o seguinte. Serial.println.digital.read8 Eu vou imprimir a leitura digital do meu pino 8. Por enquanto, só isso. O pino 8, como declaramos como entrada e com pullup interno, estaremos lendo sempre verdadeiro. É isso que a função digital read retorna. Verdadeiro. Portanto, ele retorna 1. Se colocássemos assim, ele retornaria 0. Se aterrarmos a entrada, ele também retorna 0. Vamos fazer o upload para o Arduino. E aí a ideia é utilizar o plotter monitor aqui. Plotter serial, aliás. E a partir dele conseguimos enxergar as formas de onda do circuito. E podemos implementar de forma muito simples esse analisador lógico. Estamos fazendo o upload. Pronto. Vamos em tools. É serial plotter. Clicamos aqui. E temos o esperado. Estão vendo aqui a linha constante. Indicando o verdadeiro. Para a leitura do digital 8. Observe agora na bancada. Eu vou ligar um fio aqui no digital 8. E vou aterrar o fio. Ligar no GND. Viram que baixou para zero? Então, se eu fico trocando aqui o estado, eu já tenho uma forma de onda oscilatória aqui. E segue o on-off do digital 8. Beleza. Agora, Já vamos ligar a saída. E já temos A nossa oscilação do gerador de pulso com o 555. Estão vendo aqui? Eu posso ajustar aqui a frequência. No trimplot. E eu consigo verificar essa questão. Consigo comprovar que o meu pino está trocando estado. E está oscilando. Estão vendo a nossa onda quadrada aí? Beleza, galera. Agora o que vamos fazer é o seguinte. Vamos adicionar Outra entrada digital aqui. Digital 9. Input UAP. E agora vem a sacada. Para eu imprimir. Plotar duas formas de onda na tela. Serial print. Serial.print. E agora eu imprimo um espaço vazio aqui. Serial.print. LN. Digital. Read. 9. Vou dar um upload. Esperamos ver o que? Esperamos ver a nossa forma de onda. Do gerador 555. Variando. E o digital 9. Como colocamos pull up. Vamos ver sempre em 1. Sempre verdadeiro. Então ele está fazendo upload. Vamos agora em serial plotter. E é exatamente o que estamos vendo aqui. O azul oscila. E o laranja que é o nosso 9. Está sempre em 1. Agora vamos fazer o seguinte. Desligo aqui. E o azul também fica em 1. E eu vou ligar. Em uma entrada aqui. Do 74HC04. Entrada de um inversor. E a saída do inversor. Eu vou ligar no digital 9. E aí já vemos o laranja oscilando agora. E vamos pegar aqui. A saída do gerador de pulso. Que é a entrada do inversor. E ligar no digital 8. Viram agora que é interessante. Agora temos duas formas de onda. E se eu der um reset. No Arduino aqui. Ele vai parar para nós o sinal. E conseguimos ver aqui. Ele para momentaneamente. E conseguimos ver que temos. A defasagem de 180 graus. Que é o que o circuito inversor faz. No sistema. Mas assim não está muito legal. De enxergar. Não é mesmo? Aí podemos adaptar estes sinais. Aqui no software mesmo. Por exemplo. Multiplicando por 5. Quando ele retornar 1. Ele vai retornar na realidade 5. Pois é 5 vezes 1. Quando ele retornar 0. Ele vai retornar 0. Pois é 5 vezes 0. E aí com isso. Temos já a amplitude do meu sinal. Esperado. 5 volts. E eu consigo enxergar isso aí. Estou fazendo upload de novo. Para vermos se funcionou. Essa questão. Tudo certo. Serial plotter. E já temos aí. A nossa amplitude de 5 volts. Plotada. No serial plotter. E agora eu posso diferenciar. Modificando. A posição vertical dos sinais. Muito simples. Esse aqui. O digital 9. Vamos deslocar ele. Em 10 unidades para baixo. Então menos 10. Vamos também. Declarar um terceiro sinal aqui. Pegar o pino. Digital 10. E aí vamos. Plotar aqui. Serial. Print. Digital. Read. De 10. Só que a esse aqui. Vamos fazer. Já a multiplicação por 5. Vamos fazer menos 15. E aqui é print ln. Upload. E aí viram como é interessante isso. Você pode acrescentar diversos pinos digitais. Por exemplo. Uns 8 pinos digitais. Para fazer uma análise de um sistema. Um circuito contador. Por exemplo. E ajustar a posição vertical. E as amplitudes. Por software. Show. E ainda você pode. Implementar um sistema mais sofisticado. Para ajustar essas amplitudes. Ou posição vertical. Pelo potenciômetro. Utilizando as entradas analógicas. Do Arduino. Então vejam como é interessante mesmo. Esta aplicação. E aí está galera. Estou vendo os três sinais aqui. Só que o 10 não ficou muito legal ainda. Vamos fazer o seguinte. Para ficar diferente mesmo. Vamos colocar aqui. Menos 20. Fazer o upload de novo. E a metodologia. Daí segue a mesma. Para ir plotando mais sinais. Como eu mencionei. Este parâmetro aqui. Posicionamento vertical. Você pode mudar. Por potenciômetro. Então. Declarar uma variável. Para a posição vertical. Do digital 9. Posição vertical. Do digital 10. Do digital 8. E assim por diante. Agora ficou mais legal de enxergar. Na prática aqui. Eu ligo um cabinho no digital 10. Eu posso trocar o estado. E olha só que bacana. Eu troco o estado. Do pino digital 10. Eu vejo a forma de onda. Naturalmente agora é uma frequência menor. Estou vendo ali. O digital 8 em azul. Que tem a frequência principal do gerador com 555. O digital 9 em laranja. Que tem a frequência. Só que. Passando pelo circuito inversor. E no digital 10. Eu tenho esta forma de onda. Eu estou controlando manualmente aqui. As trocas de estado. Aí está. Uma ideia interessante. Para você adaptar com o seu Arduino. Em caso de dúvidas. Deixe seu comentário aqui embaixo. E também deixe sempre aquele feedback. Que é de suma importância para nós. Esse foi mais um vídeo. Do nosso curso de Arduino. Gostou do vídeo? Deixe aquele like. Favorite ele. E compartilhe ao máximo com a galera. Se é novo no canal. Se ainda não se inscreveu. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Clique em inscrever-se. E marque o sininho. Para receber atualizações. Que aqui tem vídeos diários para você. Muito conhecimento. Porque isso engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais também. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.